É o Pedrinho Jovem Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Fiesta Verde de Maracanã Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você É claro que tem Voltar comigo bebê Voltar comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Saudade sem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você É claro que tem Voltar comigo bebê Só pode cê me ligar Voltar comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Liga pra mim bebê Voltar comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vão ganhar a estrela de rogação Gilane Alves Bora L. Silva Tamo junto Junho do Paredão Região do Paredão Diazinha do Paredão Esse é meu Lorde Despera é meu comporso Tô diferente Algo Medeiros Meu caneta de ouro Se alguém vem Só vai bebendo Só vai bebendo Meu padrão Grande jacaré Tamo junto Ai bebê Agora é diferente Você não Não quer mais Nada do que eu diga Vai te fazer Voltar atrás O errado sou O vacilo foi meu E aí Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Agora é diferente Você não Me quer mais E nada do que eu diga Vai te fazer Volta atrás Volta atrás Tá aí O errado sou O vacilo foi meu E aí Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Tais do Valdinei Bora Valdinei Bora Luquinha Mirena Oliveira Regiando o Paredão Esses tempos Vando do cantor do Kinect Bora Lorento do Acordeão Cizimic Bora Daiane Márcio Sexto Da Involete Placa do José Pereira Tamo junto Letícia Brito Minha enfermeira Segura aqui Empregadozinho Tá mais apaixonado Que nunca Dona Rodrigues Eita coração Apaixonado Sucesso da dona Apaixonado do coração Em todo o meu quarto Na minha vida Mais uma semana Deixou na cabeceira Da minha cama Uma peça de roupa Que saudade boa Ficou devendo Um dos beijos Ou mais Me usou e me passou Pra trás Seu coração Zé de um Enganou Mais um Eu caí Num golpe De um beijo gostoso Pior que dá vontade De cair de novo Seu coração Sete e um Enganou Mais um Eu caí Num golpe De um beijo gostoso Pior que dá vontade De cair de novo Me sinto duas vezes Enfogou Apaixonar os corações Dona Rodrigues Não confunda não Que aqui é empregadozinho Papá Eita coração Machuca Entrou no meu quarto A minha vida Faz uma semana Deixou na cabeceira Da minha cama Uma peça de roupa Que saudade boa Ficou devendo Um dos beijos Ou mais Me usou E me passou O pé atrás Seu coração Sete e um Enganou Mais um Eu caí Num golpe De um beijo gostoso Pior que dá vontade De cair de novo Seu coração Sete e um Enganou Mais um Eu caí Num golpe De um beijo gostoso Pior que dá vontade De cair de novo Me sinto duas vezes Como Aquamarina Prontel Melhor ponte Pantanegra Patrícia do Oficial Dona Rodrigues Segura Red Bull Na batera Eu queria te esquecer Mas tá complicado Mas tá complicado demais O seu jeito de fazer Me deixou apaixonado E agora eu não sei o que fazer É tão gostoso Nosso amor Me dá prazer Daiane Daiane Você na cama se garante Daiane Daiane Seu corpo não é excitante Daiane Daiane Poxa vida Você na cama se garante Daiane Daiane Seu jeito de fazer Me deixou viciante Eu queria te esquecer Mas tá complicado Mas tá complicado demais Daiane 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 Você na cama se garante Daiane Daiane Seu jeito de fazer Me deixou viciante Segura Segura no Olha eu ganhei na loteria Tenho um cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de mulher Ganhei na loteria Eu tenho cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de Cinco e tá bem Dois é mentes É mentes Mas é muito isca E muito gelo Bem tô pagando Tô morando com Deus Não tem mais Eu namoro com boche Eu já ganhei na loteria Eu já ganhei no cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de Mulher Ganhei na loteria Montei o cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de Olha eu ganhei na loteria Montei o cabaré Agora tô com dinheiro Arrudeado de Mulher Ganhei na loteria Montei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Aí na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Aí na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Se você tá me lance, é muito isso Bebê, tô pagando, tô morando o futeiro Voltei mais sua namora com você Olha, eu ganhei na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Vem na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Vem na loteria, voltei um cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Vamos lá 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 Vamos lá